Música Fala galera Beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um procedimento que eu faço Quando alguém, algum cliente, algum amigo quer fazer o desbloqueio do auxiliar Mas não é aqui de São Paulo Então já é até uma dúvida recorrente aí do pessoal Que às vezes eu sempre posto nos grupos do Facebook Até mesmo na página do Instagram Aliás, se você não segue no Instagram, segue lá Vai aparecer aí o nome da página Então galera Direto quando eu posto algum rádio mostrando o serviço O pessoal fala, mas aqui na minha cidade não tem quem faça Eu já procurei Já fui na Citroën Acredita galera Tem Citroën que nem sabe que dá pra desbloquear o RD4 Então eu vou mostrar aqui Tô com o rádio aqui do amigo Vou abrir aqui Pera aí galera Vou abrir e já volto Então tá aí galera Já desembalei o rádio aqui O RD4 Sai da auxiliar aqui Viu galera Vocês que sempre perguntam É aqui ó Então vocês que sempre perguntam galera Ah meu C4 é o C4 ano tal Modelo tal Galera Funciona com qualquer C4 Independente do ano e modelo Todo C4 saiu com o RD4 Todo C4 é possível C4 Peugeot 307 Os primeiros Peugeot 308 Qual mais? O C4 Picasso Grand Picasso Todos que tiver RD4 é possível Agora eu vou desmontar aqui O painelzinho aqui do meu carro Que O meu tem o multimídio Então eu vou desmontar aqui Pra colocar o rádio Então galera Fiz um bem boladinho aqui Então Já vou mostrar pra vocês O rádio sem a liberação AM Vou apertar o Source aqui É Como ele tá sem o C dele Não vai nem aparecer Outra coisa aqui Então ó Source Somente Rádio Certo? Vou fazer o procedimento Aqui agora Galera Esse BIP É por conta do Deixa eu desligar aqui Por enquanto Esse BIP É por conta do rádio C de outro carro Tá? Então outra dica aí Se você Sei lá Se o rádio deu defeito Se você Comprou o carro Agora e Por algum motivo Veio o seu rádio E você vai comprar outro Se você botar Qualquer rádio Que não for Do seu carro aqui Qualquer rádio original Tá? RD4 Ou RD45 Qualquer rádio original PSA Que você colocar aqui Que não for o seu Ele vai ficar com Esse BIP aqui Aí tem que passar O scanner aqui Pra Gravar o número Do seu chassi Pra Pra tá saindo Esse BIP aí Eu dei o comando Aqui Ele vai ficar Bipando De novo Porque eu entrei No rádio Então galera Esse rádio Veio lá De Avaré Então pra você Que é longe Não Não tem como Vim com o carro Até aqui Eu só preciso Do rádio O desbloqueio É feito no rádio Deixa eu ver aqui Pra ficar melhor Avar aqui Na auxiliar Vou confirmar Vou confirmar aqui Então não foi Não foi Então galera Entrada auxiliar Lembra Só aparecer A rádio Rádio Entrada auxiliar Então tá desbloqueado Galera Então galera Rádio desbloqueado Junto com o rádio Vai o Módulo bluetooth Aí Feito por mim Vou testar Vou testar aqui Agora Eu testo Em bancada Mas eu já vou Aproveitar E vou testar aqui Aproveitar E mandar um vídeo Pro Amiguedinho Que enviou o rádio Então tá desbloqueado Então tá aí galera Conectei no tablet Aqui Então não seria Prontinho Prontinho Então galera O vídeo era mesmo Pra mostrar aí Tirar essa dúvida De vocês Então se você Quer ter o O módulo bluetooth Aí E na sua cidade Não tem quem Desbloquear O auxiliar Pode mandar O rádio Pra mim Que Eu só preciso Do rádio Aqui Conecto No meu carro Faço o desbloqueio E envio de volta Pra vocês Fechou? Tamo junto galera Não esquece De deixar o like Ah Dá uma Aproveitando aí O vídeo Vou dar uma palinha Aqui de uma parada Nova Que eu instalei No carro Mostrar aqui Pra vocês Oi galera Pra quem Conhece o carro Aí Quem acompanha O canal Sabe né Que meu Era analógico E agora É o parceiro Pra digital Dá uma palinha Aí Funcionando Aí Só uma palinha Só galera Então galera Só uma palinha Só Se os próximos Vídeos Tiver Se esse vídeo Tiver bastante Comentário Bastante Like Eu Faço Um Um Vídeo Mostrando Qual Procedimento O que Que precisa Mas Tá Feito Galera Muita Gente Fala Que não é Possível Tá Aí Montado Beleza Desbloqueio Um Pelo Auxiliar Via Bluetooth Feito pelo Tom Bacana Pra caramba C4 Muito Muito bacana Você viu Isso aí Gostei Valeu